eu não sei se vocês viram isso mas o Elon Musk deu uma brecada na compra dele do Twitter alegação que ele tem brecado não quer dizer que cancelou nem nada mas a alegação dele que diz que não tinha ideia de quantos usuários do tweet do Twitter na verdade era um pote né assim eu acho que sua historinha mas eu vou chegar lá mas olha aqui a questão Twitter do ela mas está paralisada devido a divergência estimativa do volume de bot na rede Parag Agrawal que é o CEO do Twitter se recusa a apresentar comprovação dos dados apresentados a STC com uma comissão de valores imobiliários Estados Unidos né é o relatório sugerindo que a presença de robôs e contas voltadas para espãs no Twitter contabilizava menos de 5% do total do ar por outro lado e o hoje me sugerindo que esse número pode ser até quatro vezes maior meu Deus se 20% das contas ativas do Twitter são bot são contas fake não não são pessoas reais isso é uma coisa horrorosa né E aí o irmão você falou que ele equipe dele estão fazendo um estudo para tentar descobrir quanto é o número de contas fake disso isso aí galera é um tá ligado que todo mundo achou esquisito essa questão de ele ele pagou muito caro no Twitter 44 milhões isso pode muito bem ser uma jogada para diminuir o valor do mercado Twitter que acontece depois que o Elon Musk deu essas declarações caíram mais de 20% as ações do Twitter despencou e aí ele faz você acha que não sabe dessas contas bot do Twitter e ele vai lá descobre que tem mais do que ele tá falando despenca mais ainda as ações e ele vai conseguir comprar mais barato eu tenho certeza que é um plano desse certeza 44 milhões Twitter é brincadeira sabe tu tá esquisito isso aí não tá esquisito pois é ó e aqui ó a recurso de apresentar publicamente comprovações dos números entregue a SEC não é irregular desde que eles sejam verdadeiros mas caberia o órgão regulador a deflagrar a investigação no caso suspeita de fraude dessa forma ainda a atitude de Agrawal parece fortalecer o argumento de Musk todo esse movimento soa mais como uma disputa apenas para tentar renegociar o valor da transação do que uma preocupação legítima com a qualidade da curadoria de contas na rede social e foi que eu acabei de falar pois é